Quem sabe, peraí... Ali, desculpa. Não, eu não fui. Ah, tá. Silêncio, por favor. Vamos fazer sozinho, não vai adiantar. O que eu falo? Roubada? Cacau, desculpa, eu vou precisar da tua entrada novamente, tá? Chega! Não, sou eu. Sou eu? É isso, meu amor. Essa mulher tá muito abusada. Chega, vou me candidatar assim. Eu ia ganhar um prêmio com essa fala. Porra mesmo, cara, desculpa. Ó, acho que o Kaki Kito. Eu falei, eu não falei Serra Elétrica, desculpa. Desculpa, desculpa. A Gandarina. Usa isso, menina. Eu meio preta véia, meu amor. Ela parecia uma preta véia, né? E ela mesmo riu demais. Desculpa, vamos lá. Vamos lá. Tu tá bailando pra mim, né? Como é que são as coisas? Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? Falar de coisas. Desculpa. Essa cara é por quê? Eu ia falar, mas ele riu. Gente, vocês têm que ver o grupo de zap. É o quê que eu falo, gente? Desculpa. Tia Ju, tem uma Serra Elétrica pra emprestar pra nós? É, tipo, rapidinho. Tia Ju... Sanderson, você pensou na mesma coisa que eu? Pensei, mano. Pensei, mano. Eu pensei, um sandubinho assim, de ovo quentinho dentro, ovo mexido dentro. Não, não é nada disso, não, Sanderson. Não vou olhar pra ela. Calma? O cal, o cal, o ex da... E o que tá agora, a Cacá Mini, que eu esqueci o nome? Aham. E tu vai fazer por causa do quê? Que eu não sei mais nem o que eu falo com isso. É, eu sei, tá? E disfarçando, falando 80 vezes a mesma coisa. Eu vou responder minhas mensagens, não tem mais o que fazer. Eu, hein? Ah! Ah! E aí vem Terezinha. Vamos lá? Vamos ensaiar daí? Mas é muito charmoso lá atrás, gente. Tô impressionada com as perninhas, com as coxinhas. Ah, Sanderson, me responde uma coisa aqui. Tomou susto? Ah! Espera aí. Eu não vou olhar pra cara deles, tá? Como é que zumbi faz? Assim? Seguirra! Seguirra! Ajuda-me! Ajuda-me! Ah, ah! Parou a palhaçada! O que que é, Maricona? O que que houve, Alejandro? Escandalosa, escandalosa. Agora que tá batendo, fazendo escova, quer bater cabelo, tá? Estamos esperando o Magela agora. Ele ainda entrou assim, ó. João, não deixa nem a gente criar mais tela. Ele, ele, ele já entra assim, ó. Ele já entra querendo bater de cabelo, né? Ah! E depois, no outro dia, tu faz o quê? Você dorme, acorda, vai pros enterros do nosso... Quem já repichessa? Pode. Vestida de Arlequina. Chubiquina. Não! Jéssica! 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 O que que eu roubo? Errado, merda! Errado! Uh! Uh! Masculino! Uh! Que masculino! Uh! 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 It's good. Mas ela é velha. Cala a boca! O que está acontecendo, gente? Botou fogo na casa? Antes fosse, Tênis. É porque o Bebeto, ele quebrou a caixa. Vamos de novo, porque perdeu aqui. Mas isso é ensaio ou é gravando? É gravando. Vamos do início, vai. Gente, já foi a cena, né? Tá muito fofo. Obrigada, gente. Obrigada. Tá trancada também. Se abriu e fechou. Desculpa. Abriu a porta? Maravilha. Tá trancada também. Deixa rolar. Não era pra abrir. Aí ele via estalarra e ela não pagou o homem. Peraí, gente. Olha só, eu tinha que três falas aí falar que você não deixou. Beleza. Não sei nem o que eu falo. Nem eu, seu velho. Pô, que situação, né? Feliz Natal. E esse cheirinho? Deixa eu pegar meu texto. Você ou a dona Jô, ok? Atenção. Para. Tá rodando. Concentra. Já era, gente. Já era. Perdemos. Valeu, já. Corta. Ok. Vamos fazer mais uma. Foi perfeito. Eu sei. Eu tô brincando com você. Foi perfeito. Foi perfeito.